Olá pessoal, sou o professor Jô Nildo da Central do Enem. Nossa videoaula de hoje vai versar sobre as fases do modernismo. Nós temos três fases. A primeira fase que vai de 1922 a 1930. A segunda fase que vai de 1930 a 1945. E a terceira e última fase que vai de... a partir de 1945. Bom? O modernismo no Brasil as fases do movimento. O modernismo foi um movimento literário e artístico do início do século XX. Tinha como principal objetivo romper com a estética tradicionalista, romper com os parnasianos, libertando-se dos paradigmas, formalismos e regras que até então não imperavam. No Brasil, o modernismo preconizava a independência cultural do país, sendo valorizada a cultura cotidiana brasileira e, em específico, a linguagem popular. As obras modernistas são de suma importância e extremamente enriquecedoras da literatura brasileira. Aí, falando das fases do modernismo, a primeira fase que vai de 1922 a 1930, ela é chamada de fase heroica, porque aqui reúne os principais representantes do movimento. Ela também é conhecida como fase interminuidora ou destruidora, ela também é conhecida como fase heroica, ela é conhecida como uma época de afirmação do movimento modernista, e também ela é mais propriamente direcionada a trabalhar os principais autores dos 22. Também chamada de fase heroica, foi a mais radical do rompimento com os paradigmas tradicionais. Houve a redescoberta e valorização do cotidiano brasileiro, com um grande destaque da linguagem coloquial e espontânea, com suas gírias, erros e capacidade expressiva. Boa ironia e sarcasma, porque também a negação busca do passado a nível formal sendo desvalorizadas as regras de rimas e métricas da poesia. Por isso que ela é chamada de fase demonidora ou fase destruidora, que ela vai justamente reagir a todas as imposições da literatura tradicional, da literatura parmasiana. Então ela é conhecida como fase demonidora, fase destruidora, ela é conhecida como fase heroica. Fase heroica, então simplesmente época de afirmação do modernismo brasileiro. Poesias da primeira fase. Nós temos duas poesias famosas, de Osvo e de Andrade, uma chamada de pronominais. Dê-me cigarro, diz a gramática do mulato e do aluno. E do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá esse cigarro. Aqui eu me lembro de uma característica muito importante da literatura modernista, que é justamente esse apelo à liberdade que tinham os modernistas. Nada de dizer me dar um cigarro, é dê-me cigarro, indo de encontro às regras, indo ao encontro, melhor dizendo, às regras da gramática normativa, que tanto pregava a literatura do passado, que é a literatura parnasiana. E os modernistas não, eles queriam a liberdade. Por isso que quando ele diz assim, me dá um cigarro, justamente ele está praticamente valorizando a linguagem do povo. Um outro texto muito importante, Erro de Português, que comumente tem caído nas provas, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu índio, né? A questão do aculturamento. Que pena fosse maniante, só o índio está despido português. Então, essas duas características, esses dois poemas de Oswald de Andrade, ele retrata justamente a primeira fase, a fase heróica da literatura brasileira. A segunda fase, Esta segunda fase, também chamada de geração D30, foi uma fase de consolidação do modernismo brasileiro. Sendo uma fase mais madura, foi quando o movimento ganhou mais força e se criaram obras essenciais da literatura brasileira. Na prosa, houve uma grande reflexão e crítica da realidade brasileira, sendo retratada problemas sociais das diferentes regiões, com destaque para o regionalismo nordestino. Na poesia, houve um questionamento no sentido da existência, com profunda análise dos sentimentos humanos e das angústias sociais. Então, essa segunda fase é mais conhecida como fase regionalista ou regionalismo propriamente dito. Poesias e autores da segunda fase. Nós temos Carlos do Monte de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge Amado, Brássico Amor Ramos, é do velhíssimo e Raquel de Queiroz. Não esqueci que a segunda fase, ela é conhecida como fase regionalista ou regionalista. Aí nós temos aqui as poesias da segunda fase, e também nós temos a prosa da segunda fase. Na poesia, nós temos esse palomino famoso, de Cecília Meirelles, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lago amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas, eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu, não por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho estou perdido a minha face, Cecília Meirelles. Já o outro é de Trumor, não é? No meio caminho eu tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desses acontecimentos, acontecimentos na vida, de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, se você observar aqui, nessa segunda fase, nós tínhamos aqui a poesia de Trumor. Cecília Meirelles e Trumor, eles se destacam aqui na segunda fase do Moro Bernício. Já a prosa da segunda fase é chamada fase do regionalismo, onde nós temos Vidas secas de graça que louvamos, Lindo e Engenho, José de Végui do Rei, O País do Carnaval, de Jorge Amado, Capitães de Areia, de Jorge Amado, ou Quinze, de Raquel de Queiroz. De um lado você tem a poesia, e de outro lado você tem a prosa, detenida. Chegamos aqui na última fase, que é a terceira e última fase do regionalismo, a terceira e última fase do modernismo, que vai de 1945 até 1960. Também conhecida como geração de 45, a última fase do modernismo, considerada por muito como já pós-modernismo, é caracterizada pela liberdade, abandona os diversos ideais defendidos pela primeira geração do modernismo, como a exploração da realidade brasileira e a linguagem popular. Na poesia, há inclusivamente um retorno à forma, sendo encarada como a arte da palavra. Nesta última fase, que é a terceira e última fase, chamada de fase, também chamada de pós-modernismo, houve a exploração da psicologia humana, sendo abordado conteúdos inovadores. Os principais autores dessa fase nós temos Guimarães Roça, Clarice Lispector, Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Ija Fábio Stéves e Ariano Suassuna. Certo, galera? Então, esse é o nosso recado de hoje, trabalhando aqui a terceira fase. Aí nós temos aqui o exemplo da terceira e última fase, que são as poesias, onde nós temos Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, poesia do conto é de Mário Quintana. Morte e Vida Severina, que trata da questão da saga do retirante do nordestino, fugindo da seca, onde você destaca aqui, na terceira e última fase, a questão da seca do nordeste. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre. de felice antes dos trintas, de boscada antes dos vinte, de fome ou por dia, de fraqueza, de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente nascida. João Cabral. Já um texto também de destaque, daqui a poesia de 45, Mário de Melo Neto, Quintana, poesia do conto, todos que estão aí, atravantando o meu caminho, eles passarão, e eu a sair no Mário Quintana. Já na próxima, a terceira fase, nós temos, Grande Sertão Veridas, de Guarães Rosa, Primeiras Histórias de Guarães Rosa, A Hora da Estrela de Cariça e Desperte, Cidade, Sitiado e Cariça e Desperte, cuidarão que essa Hora da Estrela constantemente tem caído nas provas, tudo bem. Tá certo, galera? Então esse é a nossa vídeo, a hora de hoje, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.